Música 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 I want to create my players Because we beat us twice Against the Philippines But we also Consider about next game I mean between Brunai and Albers Eles têm um bom lado. É o que precisamos para o próximo jogo. Depois do jogo antes, eu pedi os jogadores, se conectar a bola muito, se possível. Isso significa que os jogadores chacerem a bola. E se estarem cansados, é muito tempo. Então, os jogadores tentam o seu melhor com o meu intenção. É difícil jogar um lado como o Unido, tentando procurar os jogadores. É muito experiente, bem organizado. Você tenta pressar eles e você overdoe. Eles vão te culparem com os espaços que você tem. Eu acho que nós tentamos fazer isso um pouco mais tarde. E nós perdemos as chances que nós tínhamos. Talvez nós pudessemos ter um objetivo, e depois voltamos para a nossa forma defensiva. E isso poderia ser diferente. Mas quando você está sempre procurando uma organizada, você encontra uma maneira de explotar você de jogar demais pessoas. Então, vamos lá.